Olá, gente, tudo bem? Olha só, tô aqui num cantinho diferente, tô gravando com o celular. Num dos últimos vídeos que eu postei aparecendo, eu falei pra vocês que eu troquei de celular, inclusive, pra quem me perguntou, é o Samsung S20 FE, tá bom? É esse modelo. E daí ele tem uma qualidade melhor, assim, em relação ao vídeo do que o meu celular antigo, porque o meu celular anterior, ele era muito bom, consegui vender ele no preço legal, inclusive, ele era muito bom, só que em vídeo ele ficava fazendo, ele ficava reequilibrando os tons, a iluminação, então, do nada ele clareava, do nada ele escurecia, mas esse aqui ele fica fixo, aí eu gravei um vídeo, perguntei pra vocês se tava tudo ok, se por acaso eu quisesse gravar com o celular em algum momento, se era confortável pra vocês, vocês afirmaram que ficou super legal, então eu tô fazendo com o celular, porque de noite o celular fica melhor que a câmera, porque a câmera exige montar muito mais equipamento pra iluminar, tá bom? E daí, por conta de eu conseguir colocar, né, menos equipamento, coube aqui, ó, e esse é o meu cantinho, onde eu guardo os meus perfumes, tá? Aqui embaixo tá começando a descer alguns, que não tá cabendo tudo. Gente, um minuto de vídeo, nem falei do título, né? Vou mostrar pra vocês alguns recebidos da Liliane, maravilhosa, dessa vez ela me enviou o produto Chequiti, pra quem não sabe, a Liliane é a nossa parceira, que vende Marrogani, e ela também vende ao Boticário, ou I, Chequiti, então ela comentou, né, de me enviar a Chequiti pra eu conhecer, eu já conheci o hidratante, mas tinha ficado por aí, e é uma marca muito famosa, eu sei que muitas pessoas gostam, né, tem acesso, é uma marca super acessível, então eu vim mostrar pra vocês, gostei muito, já usei bastante essa semana, inclusive a caixinha chegou, eu tava trabalhando, o Dennis falou assim, aqui ó, a caixinha da Liliane, ele falou, abre pra mim, da Liliane mandando uma foto, assim, sabe, daí eu cheguei em casa depois do serviço e saí já aqui, ó, tomei banho, já passei o produto lá, então eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a Liliane, maravilhosa, pelo envio. Ah, gente, rapidinho, antes de eu começar, ó, o batom que eu tô usando é esse aqui da MAC, que é o Kinder Sexy, que inclusive é uma cor muito usada por maquiadores pra preparar noivas, tá bom? É esse aqui. Vamos lá, gente, vou começar pelo, acho que o... Ai, não sei, quando eu vi, quando o Dennis mandou a foto, eu falei assim, o que é aquele roxo ali, tipo, tira o produto de cima pra eu ver o que é aquele roxo, que eu tava desconfiada que ela fosse me enviar esse aqui, porque eu tinha falado que eu tinha um hidratante, e é esse Body Splash do Eu Desperto, gente, que é Blackberry com açúcar. Esse Body Splash maravilhoso, ele se parece nada mais, nada menos, que com o Love Spell de Victoria's Secrets. Hoje mesmo eu fiz algumas fotinhas, hoje eu tirei o dia pra produzir conteúdo, né, tava devendo, enfim, né, e daí já fiz uma fotinha até com o meu Love Spell da Victoria's Secrets do lado do hidratante do Body Splash do Eu Desperto, gente, já fiz vários testes, já fiz um vídeo do hidratante, é muito parecido mesmo, é sério, não é exagero que eu tô falando, inclusive o hidratante dele eu comprei, então, sabe, tipo, claro que quando eu recebo também não faz diferença, mas só pra vocês verem que há muito tempo eu já falo da semelhança gritante dele com o Love Spell. E, gente, amei esse Body Splash, eu tô sentada aqui, vou ter que me acostumar agora. Nossa, gente, é muito bom. E eu vou contar pra vocês, essa semana, no outro dia que eu fui trabalhar, que já tinha chego a caixa, eu passei o hidratante dele junto com o Body Splash, né, é uma raridade eu usar duplinha, mas usei, e daí eu peguei um sol, assim, né, tava solzão gostoso, e, gente, ele ficou tão refrescante, tão gostoso, por mais que ele seja adocicado, ele tem um lado frutal que, se eu não me engano, é de pêssego, deixa eu ver se eu acho aqui, ah, Blackberry, enfim, mas eu não sei, eu ouvi falar uma vez que o Love Spell, ele tem pêssego na fórmula dele, enfim, mas é um cheiro frutado muito gostoso, que super combinou com o calorzão, tá? Então, ó, super aprovado, tem uma fixação legal de verdade mesmo, fixou bastante na minha pele, é como um Body Splash, mas mesmo assim teve uma fixação, sabe, tipo, hoje eu passei ele pra depilar, então, quando eu depilo, obviamente, eu tomo um banho, mas eu não passo hidratante, pra não dar problema, né, na pele e tal, e daí eu passei só o Body Splash, e eu ficava sentindo, sabe, por mais que eu tivesse paradinha ali, eu ficava sentindo ele projetar, e tinha sido só o Body Splash sem o hidratante, então, super recomendo se você gosta do Love Spell, ou de repente quer saber como que é o Love Spell, ó, pode ir, porque é muito parecido mesmo. Vamos lá, eu vou misturando um pouquinho de perfume, depois vou um pouquinho pra sabonete, assim, vai. Vou mostrar aqui pra vocês uma coluninha que ela me enviou, que é o Her, tem essa embalagem mais gráfica aqui, ó, ele tem 25ml, eu fui olhar lá no espaço do Shopping dela, inclusive vocês podem adquirir todos esses produtos com ela, né, ela faz envio aí, gente, bota lá a Marrogane, o Boticário, já falei até no outro vídeo, eu não faço envio, então, uma consultora que eu super admiro, que eu gosto muito, que tem uma loja no Shopping super completa é a Liliane, então, aproveita, né, você que quer comprar aí pela internet, você pode colocar várias marcas num carrinho só, tá bom? Gente, esse Her, ó, vou até pegar, peraí, pronto, peguei aqui o hidratante. Quando eu apliquei, o Denis amou, ele falou assim, nossa, mas eu gostei muito desse perfume, porque eu tenho mania de passar muito perfume, daí ele fala que dói a garganta dele, assim, que fica meio pesado. Quando eu passei esse aqui, ele falou assim, nossa, mas que perfume gostoso, um dos mais gostosos que você já usou, e foi o Her. O que que ele me lembrou? Na hora que eu passei, eu falei assim, eu conheço esse cheiro, tá me lembrando alguma coisa, gente, só deixando claro aqui, tá, a minha percepção, eu achei parecido, e é também uma referência pra você que, de repente, não conhece, mas gosta dessa fragrância, vale a pena você conhecer. Eu achei ele muito parecido com o Lis de O Boticário, eu não pesquisei nada antes, tá, inclusive, eu nem gosto muito de pesquisar, às vezes, porque, às vezes, a minha opinião pode ser tendenciosa, sabe, e aqui foi muito, assim, natural. Apliquei o Her, e na hora, me lembrei, assim, de um perfume familiar, e por conta de eu usar o hidratante do Lis, falei assim, ah, é o perfume do Lis. Então, é um frutado com floral, bem gostoso e muito forte. Gente, sério, esse aqui e um outro masculino, que eu vou mostrar pra vocês, são os mais fortes, esse aqui fixou muito, muito mesmo, até depois que eu tomei banho, sabe quando você toma banho e tal, se lava, aí você faz assim, ó, você sente no fundinho, que ficou aí no pouco da fragrância, então, Her, floral frutado. Ah, deixa eu ler aqui, né, deixa eu ler na caixa que tá escrito. Uma mulher autêntica, feminina e curiosa, ela é motivada pelo novo e quer ir além. Não vou ler a frase toda aqui, não. Caminho olfativo, oriental vibrante. É isso. Vamos lá, um outro, esse aqui, eu amei, ó, Rebeca Brava Nelson, que também tem 25ml. Gente, essas fragrâncias têm um preço super legal, tá? Lá no Shopping da Liliane, vocês vão encontrar dessas fragrâncias menores, a partir de 10 reais, não exatamente desse cheiro, tá? Mas fragrâncias de 10ml, de time, infantil, elas começam a partir de 10 reais. Ó, esse aqui, gente, eu tomei assim, né, por conta de não tá gravando com a câmera, mas eu tô torcendo pra ficar bom pra vocês, porque se vocês deram ok, tipo, eu tô começando a gravar mais vídeos com o celular, se vocês me deram ok também, eles podem continuar. Pra mim tá sendo bem confortável, principalmente à noite. Gente, o Rebeca Brava Nelson, vou até passar aqui, ó. Nossa, ele é muito bom. Nossa, muito bom. Ele e um outro foram os meus favoritos, mas esse aqui eu amei, no primeiro aborrifado, falei, caramba, muito minha cara. Ele é muito gostoso, ele só é um pouquinho mais... Ele tem um desempenho um pouquinho mais leve do que o Rebeca Bra... Desculpa, um desempenho mais leve do que o Her, tá bom? Esse aqui, ó, ele tem... ele é floral vibrante. Sua fragrância traz a delicadeza de um buquê floral com a alegria das notas de frutas vermelhas e o sutil toque de baunilha. Então, frutado, floral e com baunilha são coisas que eu aceito, sabe? Que quando tem dentro da fragrância, a tendência é que eu gosto. Ele é floral, eu sinto floral bem mais leve do que o Her, mas eu sinto um frutado, mas sim, se é um frutado, tipo, ah, é solzinho, sabe? É um frutado mais chique, é um frutado um pouco mais encorpado. A única coisa é que ele é um pouquinho mais leve, né, em questão de desempenho do que o Her, por exemplo. Vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês os sabonetes que ela me enviou, e a Liliane comentou bastante sobre a questão dos sabonetes da Jequiti, eles terem também um pouco essa função, como se fossem os sabonetes da Natura que a gente dá de presente, então não é aqueles sabonetes assim, ah, é dia... não é que não é dia a dia, mas são sabonetes que são super válidos de você dar de presente também, tá? Lá no Shopping dela vocês vão encontrar a Vulso, que é 4 e alguma coisa, e tem também a caixinha, que sai... eu não lembro se é R$22,40 ou R$22,90. Eu tô com o celular aqui, então não dá pra ouvir. Deixa eu ver se dá pra olhar aqui. Olhei aqui, gente, é R$22,90 a caixinha com mais unidades, tá? O formato deles é assim, como se fosse uma luazinha, sabe? Tipo assim. Aí ele se chama Sense. Esse aqui é o que eu mais gostei, na questão de fragrância. É o Sense Antibacteriano Sabonete Hidratante em Barra Verbena. Ele tem um cheirinho mais fresco, sabe? Cheirinho de banho, de pele limpa, assim. Parece que a citricidade do sabonete tá limpando a pele, ó. É esse aqui. O que eu coloquei no banheiro é esse aqui, ó, leite de coco e baunilha, que foi o que eu usei. E ele faz bastante espuma. O cheirinho dele é mais neutro, assim. Aí tem o Macadamia, que de nada se parece com o Macadamia da Natura, tá? Ele é um cheirinho... Macadamia é uma fruta? Não sei. Não sei, mas parece um cheiro frutado, mas bem assabonetado. Dá pra sentir bastante, assim, o cheiro do sabonete, né? Enfim, do sabonete em si. E esse aqui é o de leite. Bem neutrinho também. Fácil de agradar. Certo? Então, vocês podem, de repente, substituir, né? Tá chegando aí a época da gente começar a se preparar com as lembrancinhas de Natal. Então, vocês podem colocar esses itens também lá. Gente, rapidinho, ó. Nossa, eu tô gostando de gravar assim, menina. Gente, rapidinho, uma coisa muito importante. Vocês me perguntam bastante se eu tenho, né? Se eu envio, aliás, o kit do Florata Flowers. Que vem o Florata Rosé, Florata Blue e Florata Flores Secretas. A Liliane tem lá na Shopping dela, tá bom? Comentei com ela. Porque eu sei que não são todas as regiões que tem acesso a esse kit. Então, pra quem quiser adquirir, ela tem lá. Só pra aproveitar aqui o gancho. As três fragrâncias que ela me enviou são da linha infantil. Esse aqui é Minions, ó. Minions Agnes. Esse aqui, ó. A deliciosa doçura da fragrância Agnes traduz toda a fofura, alegria e delicadeza da personagem. Frutal adocicado. Gostei bastante desse aqui também, já usei. Esse e o outro que são femininos, eles têm um desempenho mais levinho, tá? Você passa, assim, daqui a pouco... Não fica projetando muito. Mas o masculino, meu Deus, parece ser um perfume de adulto. Ui, deu na nariz. Dentro. Ó, cheirinho frutado. Bem frutadinho mesmo. Gostoso. Acho adulto, assim, eu tô usando já naturalmente, normalmente. Ele tem um desempenho um pouquinho baixo. Então, por exemplo, pra trabalhar, eu deveria levar na bolsa pra ir retocando. Mas é um cheirinho frutado, assim, bem gostoso. Faço de agradar. Não consigo dizer pra vocês qual fruta que eu identifico, porque eu já tenho uma dificuldade natural de identificar, né? Mas ele é um frutadinho gostoso de... Faço de agradar. O outro, esse aqui, ó. Bem me quer zodíaco, do signo de virgem, que é o meu signo. Nasci no dia 23 de agosto, que é o primeiro dia de virgem. Ó, esse aqui é um... Cadê, cadê? Bem me quer brincadeira inocente com uma pequena flor. É aprender a querer bem, a respeitar, curtir e se relacionar com a natureza. É semear um novo mundo com relações de paz e amor. Elemento terra. Aqui, ó. Caminho olfativo, frutal, vibrante. Gente, esse aqui, quando eu apliquei, sabe qual que eu lembrei? Opa, agora foi longe. Esse aqui é um frutado um pouquinho mais cítrico, mas sabe qual que eu lembrei? É de longe, tá? De longe. O Cuide-se Bem Sol e Água Fresca, que ele até saiu de linha, mas me lembrou um pouquinho. Nas duas vezes que eu apliquei, tipo, de primeira, assim, sabe? A primeira vez que eu apliquei e depois na segunda vez que eu apliquei, me veio essa lembrança. Não que sejam iguaizinhos, mas só uma referência pra quem conhece o Cuide-se Bem Sol e Água Fresca. O perfume masculino que eu falei pra vocês, esse aqui do Minions, que ele é, né, o perfume... É colônia masculina, masculina mesmo. E o caminho olfativo é fougé refrescante. Gente, eu amei esse perfume aqui, sério. Por mais que seja masculino, ele foi num estilo de perfume que eu gosto muito. Né, claro, tendencia, assim, é perfume masculino. É um perfume compartilhável, mas ele tem um estilão masculino. Mas tem uma nota aqui que eu gostei bastante. E, gente, ele é explosivo. Sério, a fixação, a projeção dele é muito alta. Eu falei assim, caramba, perfume de criança. E eu usei, eu passei um dia pra trabalhar e eu queria continuar usando. Então, eu levei na bolsa. Então, assim, ó, pititico pra levar na bolsa. Não pesa, não faz volume. Super prático e ele é muito gostoso. Vou tentar descrever pra vocês. Ele é fresco. Dá pra sentir que ele é tipo um herbal, assim, sabe? Mas ele é um aromático muito gostoso. Ele é muito bom. Não sei, ele é um perfume de identidade. Não sei explicar, assim, ó. Mas eu sinto aromático, com notas herbais e não sei mais o quê. É isso. Tá? Deixa eu ver se na caixinha fala alguma coisa pra eu dar referência pra vocês. Mas não, aqui falam, né, frases legais, assim, pra criança. Mas é isso, gente. Não sei. É bem masculino. Mas, pra mim, assim, eu gostei. Gostei bastante. E pra encerrar, ela me enviou também dois esmaltes, ó, da linha Jequiti mesmo, que é da linha Aviva. Esse aqui é um roxo, tá um pouquinho mais claro no vídeo pra vocês, tá? Mas esse roxo aqui se chama Romã. Ó, ele tem 7ml. Depois vou usar. Não é nenhum dos que eu tô usando hoje. E esse aqui é um tonzinho de areia, ó. Um begezinho meio rosado. A cor desse aqui é o Nude Xangai. Tá bom? Esse tom aqui, bem bonito. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de conferir a chopinha... A chopinha! A lojinha do chopinho lá da Liliane. Muito obrigada, Liliane. Deixa um like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal. E se você quiser comprar Natura comigo, vocês podem comprar. Os kits do Ciclo 18 já estão disponíveis lá no meu espaço, tá bom? É só usar o meu Pão Outubro pra ter 15% de desconto. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.